Com os olhos na fé O dia de milagres São para clorar Estou diante de alguém O glorioso Santo Deus Autor da vida Autor do mundo Faz e desfaz Num segundo Vou orar Vou profetizar A cura que neste lugar O céu irá corresponder Com o som de Deus Vai descer Com os olhos na fé Já posso contemplar A vitória aqui descendo Como chuva neste lugar O cego pode ver O mundo vai falar Hoje é um dia de milagres São para curar O mesmo que eu perdoe Nos dias de café Nos dias de chosué Ele opera hoje aqui Com os olhos na fé Você pode contemplar A vitória aqui descendo Como chuva neste lugar Estou diante de alguém Estou diante de alguém Estou diante de alguém Glorioso Santo Deus Estou diante de alguém Estou diante de alguém